Para que você entenda o que seriam essas vias abertas à circulação, no artigo 60 do Código de Trânsito Brasileiro são apresentadas como vias abertas à circulação os seguintes locais. As vias urbanas, que são via de trânsito rápido, via arterial, via coletora e via local. Ou ainda as vias rurais, que são as rodovias e as estradas.